Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, né pessoal, para mais um vídeo. Eu já fiz um vídeo dessas raspadinhas, mas foi mal feito, porque eu estava na rua, e agora eu vim fazer um aqui mais bem feito para vocês aqui, pessoal. Essas raspadinhas novas, né, Torre dos Prêmios, ela saiu agora, custa 3€, é diferente, achei bonita essa raspadinha. E vamos lá ver, testar nossa sorte hoje, custa 3€, trouxe 3 com números bastante diferentes, bem longe, a 27, a 28, não, foi todos iguais, pensei que era diferente, mas pronto, bem iguais. E vamos testar nossa sorte hoje, raspadinha funciona assim, a gente começa a raspar aqui, tem um jogo 1, jogo 2, até o jogo 6, e tem uma setinha para a gente ir subindo até o prêmio. Se a setinha não for interrompida por esse stop que tem aqui, deixa eu aumentar aqui, tem um stopzinho, se não aparecer esse stop e a gente chegar até no prêmio, a gente ganha o valor do prêmio que está aí, ok? Ou se a gente encontrar esse bonequinho aqui, é o seu boneco, a gente encontrar esse bonequinho aqui, a gente ganha já o dinheiro da casinha, ok? Então, bora lá, começar aqui, para vocês entenderem, a gente só entende raspando, né, pessoal? Então, bora lá, vamos começar por essa, no jogo 1, a gente começa aqui, ó, tá vendo? Tem uma setinha subindo que a gente raspar mais para cima, a gente raspa o outro, outra setinha, a gente raspa o outro, ó, por enquanto vai bem, 3 setinha, na quarta, 4 setinha, na quinta, 5 setinha, na sexta, olha, vamos chegar até lá, será que vamos chegar no prêmio, pessoal? Tem mais uma setinha aqui, ó, aí, essa não deu, tem um stop bem aqui, bora para o jogo 2, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo 5, fiz jogo 6, todos começaram bem, ó, todos tem a setinha. No jogo 2, segunda casa, tem a setinha, no jogo 3, setinha, no jogo 4, setinha, no jogo 5, setinha, no jogo 6, setinha, até a casa 2, tá, setinha, casa 3 agora, para o jogo 2, setinha, para o jogo 3, já ficamos por aqui, para o jogo 4, tem a setinha, para o jogo 5, tem a setinha, para o jogo 6, tem a setinha. Então, bora lá, para o jogo 2, tem a setinha, para o jogo 3, já ficamos por ali, para o jogo 4, tem a setinha para o jogo 5, tem a setinha para o jogo 6, tem a setinha, pessoal, estamos indo bem nessa bora para o jogo 2 continuamos com a setinha para o jogo 4 já demos o stop aqui apertamos o stop no jogo 5, tem a setinha para o jogo 6, outro stop então nós temos agora o jogo 2 e o jogo 5 no jogo 2 já apertamos o stop aqui também já apertamos o stop e no jogo 5 já apertamos o stop também, então demos o stop em tudo, pessoal, raspa aqui só para ver se a gente teria algum boneco mas eu acho que quando já tem o stop, já não tem mais boneco então raspadinha sem prêmio vamos para a próxima, na próxima vamos jogo 1, jogo 2 jogo 3 jogo 4, jogo 5 e jogo 6 começamos com a setinha todos tem a setinha jogo 1 continuamos a subir jogo 2 continuamos a subir jogo 3 continuamos a subir jogo 4 tem a setinha jogo 5 tem a setinha jogo 6 tem a setinha olha, por enquanto estamos mandando subir vamos para o jogo 1 vamos subir o jogo 1 até onde der setinha depois setinha depois outra seta outra seta e na última casa vamos deixar a última casa aí jogo 2 setinha 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 e ficou a última casa também, pessoal olha jogo 3 temos prêmio já tem o bonequinho, já temos prêmio jogo 4 setinha stop ficamos aqui no jogo 4 ficamos aqui no jogo 5 setinha setinha outra seta penúltima casa temos um prêmio aqui, pessoal temos mais um prêmio aqui no jogo 6 setinha e temos outro prêmio aqui, pessoal olha temos outro prêmio aqui então vamos onde que nós tínhamos aqui jogo casa 1 e casa 2 na casa 1 temos um prêmio e na casa 2 temos outro prêmio, pessoal então temos aqui, ó nessa raspadinha temos aqui só pra conferir um prêmio dois prêmios três prêmios quatro prêmios e cinco prêmios, pessoal cinco prêmios nós temos já nessa raspadinha então na raspadinha 2 vamos agora pra raspadinha 3 e vamos deixar suspensa pessoal não gosta que já faz suspensa mas já vai fazer suspensa só pra raspar aqui a próxima raspadinha depois a gente volta e mostra o prêmio, né pessoal, eu sei que vai pular vamos começar essa aqui jogo 1, jogo 2 e jogo 3 jogo 4 e jogo 5 tá aqui a gente começa tudo com com seta todos começaram com seta no jogo 1 vamos na setinha continuar tem a seta 3 seta 3 seta 4 seta 5 seta e 6 seta ó, e aí falta uma vamos parar por aqui quem sabe, né no jogo 2 duas temos outra seta e já temos aqui um stop paramos essa jogo 2 paramos por aqui no jogo 3 temos uma seta e temos um stop paramos por aqui pessoal paramos por aqui no jogo 4 temos uma seta depois temos outra seta e temos um stop paramos por aqui o stop vai parando a gente no jogo 5 nem precisa raspar mais stop fomos parados por aqui no jogo 6 temos uma seta vamos subir mais temos outra seta subimos mais um pouquinho será? temos outra seta 1, 2, 3, 4, 5 seta 1, 2, 3, 4, 5, 6 seta temos a sétima, né que já temos 4 vamos agora vamos agora vamos agora 5 seta falta 2 depois mais outra seta ó será que temos prêmio aqui pessoal? também? será que em 3 raspadinhas temos 2 prêmios? vamos ver no jogo 1 falta uma seta será que é seta ou stop? seta ou stop? seta ou stop? seta ou stop? é stop pessoal é um stop na última casa que seria pra 30 mil euros e no jogo 6 seta ou stop? 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 outro stop pessoal que seria pra 10 euros na última casa pessoal e essa foi sacanagem sacanagem pronto mas não importa o importante é aqui nós temos aqui 1 prêmio 2 prêmio 3 prêmio 4 prêmio 5 prêmios então nosso prêmio aqui é de nosso primeiro prêmio temos 3 euros depois temos mais 3 euros aqui temos o bonequinho e temos um prêmio de mais 3 euros aqui temos um stop paramos por aqui não temos mais nada e aqui temos um bonequinho e temos outro prêmio de 3 euros Aqui temos outro bonequinho Temos mais outro prêmio de 3 euros, pessoal Então é isso Temos aqui 3, 6, 9, 12, 15 15 euros de prêmio Gastamos 9 para fazer o vídeo Ganhamos 15 Então ficamos no lucro de 6 euros 6 euros, né? Pequenos prêmios, grandes emoções, como eu digo sempre Melhor ter lucro do que ter prejuízo Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, dê o seu joinha Se não for inscrito, se inscreva no canal Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser